Ele e Júnior, os apaixonados Olha o nosso sofá, na caixa de entulho Na casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Fui muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Olha o nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Fui muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, sempre vai ser eu